A gente vive em uma sociedade aqui no Brasil que as mulheres passam por muita violência obstétrica, tanto na gestação, quanto no parto, quanto no pós-parto. Mas vamos focar aqui no parto, tá? Muitas mulheres são violentadas psicologicamente, sexualmente, durante o parto. O TOC, como ele é realizado por diversos profissionais diferentes, pode ter uma conotação sexual, inclusive de vivência de estupro. A episiotomia, o corte no períneo, sem o consentimento da mulher, que muitas vezes pode tirar o prazer da mulher. Gente, o momento de parto a gente precisa conhecer, a gente precisa entender o que é violência obstétrica e o que não é. Porque se essa mulher passa por uma violência obstétrica, as chances dela apresentar um problema emocional futuramente no pós-parto é alto. São coisas que quem vai tratar é o psicólogo depois na sua clínica. Mas ele precisa saber que o evento que foi desencadeador foi o parto.